E aí meus queridos amigos, tudo bem com vocês meus caros? Cara, hoje a gente vai brincar um pouco aí de ser piloto aí de ônibus aí, ou piloteiro de ônibus. O que que acontece? 2001, vida nova, já comecei o ano já tomando aí um ultra hit aí do meu HD. O meu HD de jogos galera, que continha o meu jogos, era um HD aí de 500 e poucos gigas aí. Estava com os jogos Zombie Armor 4, que eu tinha acabado de baixar pra fazer gameplay. E tinha também o Battlefield 5, que eu tava fazendo a saga no canal. Sendo que esse HD deu bad block, mano. Deu bad block, não adiantou. Tentei reviver ele, tentei formatar, não deu pra me reaproveitar. Com isso, só fiquei com um HDzinho pequeno aqui, de pouco mais de 160 GB. Aí como eu não posso ficar instalando esses jogos pesadíssimos no PC, e eu já tava também afim de jogar um jogo de simulação, hoje eu trago esse daqui, Fernbus Simulator. Que é um jogo de avião, de ônibus, do qual você joga aí no país da Alemanha aí, nas cidades de Frankfurt, cidades conhecidas lá na Alemanha. Então, cara, esse jogo aqui consiste em você abrir uma empresa de ônibus, né? Você ganhar dinheiro e evoluindo na sua carreira aqui, como você pode ver o modo carreira, você vai evoluindo e... adquirindo umas coisas aí, sabe? Então, cara, no momento eu tenho aqui instalado no meu PC aqui, esse jogo, e tenho também o Hellblade também, que é outro jogo também que eu tava afim de... de estar jogando também, entendeu? A máquina tá limpinha. Vou escolher um menorzinho aqui, pra não ficar difícil depois de pilotar. Porque eu já joguei isso daqui em off, não é muito fácil manejar isso daqui não, cara. Não é, não. Aí a gente começa com esses três veículos aqui, cara. E depois a gente vai mudando aqui, dá pra escolher o piloto, ó. Posso escolher a mulher. Então, escolher esses dois rapazes aqui, ó. Vou escolher a garota. Não, não, vou escolher esse cara aqui. Esse cara tá claro de nerd. Vou botar no modo arcade, que fica mais fácil da gente pilotar. Só não estranha aí o... o chiado, cara. Que esse... Esse... Headset aqui eu peguei ontem, cara. Peguei ontem. A máquina tá toda limpa, tá formatada. Ainda não tive tempo de baixar os plugins direito aqui, entendeu? Os plugins de áudio. Então, de repente, vocês vão escutar alguns ruídos. O barulho de sempre, dos meus filhos fazendo barulho aqui. Isso daí não tem pra onde correr, sempre vai ter. E... E é isso. Aos poucos a gente vai aprimorando aí. E vambora pro gameplay. O carregamento é demorado, porque esse jogo é exemplo do Euro Truck. E do American Truck. É um jogo que, tipo... As corridas que eu for fazer aqui é tempo real mesmo, entendeu? O sinal fecha, às vezes leva até um ou dois minutos pra reabrir. Tenho a... A questão de... De fazer a leitura também dos... Dos personagens, né? Que são os passageiros. Então é muita coisa pro jogo ler, sabe? Por isso que esse load aí é demorado. Mas em compensação, vocês vão ver que esse jogo tem uma boa qualidade gráfica. Olha aí. E olha que ele tá no médio. Eu tenho essa mania. Minha máquina, ela roda esses jogos aqui no máximo. Mas eu gosto de jogar no médio. Não gosto de jogar tudo no máximo não, entendeu? Pra ter uma melhor experiência. Aqui a gente vai conversar com os passageiros. Perguntar pra onde eles querem ir. Aqui é tudo no celular. Aqui é tudo... Essa mulher quer ir pra Air Force. Acho que é pra Air Force que ela quer ir. Beleza. Demorei a dar resposta. E tempo do passageiro mudar de ideia. Vamos. Alguns aqui eu tenho que checar a passagem deles, entendeu? Não é todos que é só eu chegar e apertar, não. Pra você ver que é um jogo completo, né? É, parece que a maioria... A maioria vai pro mesmo lugar, né? Agora eu tenho que ver a questão do áudio, cara. Tenho que ver aqui que eu acho que esse áudio tá muito no... Pô, não dá pra mexer aqui na configuração? Não dá. Tinha que ver que eu acho que esse áudio tá muito alto, sabe? Isso deve tá cobrindo aí o áudio da minha voz aí. Depois a gente vai ver isso daqui com calma. Aí eu tô planejando aí pra final de semana. O quê? Ah, tá. Eu que tenho que marcar pra onde ela quer ir. Ela quer ir pra Haley. Então vamos marcar a Haley aqui. Deve ser aquele passageiro que perde a memória, não sabe saltar no ponto certinho, né? Talvez seja isso. Aí a carreta aí. Vamos entrar. Olha a galera já sentada aí, ó. Esperando a viagem começar. Olha as poltronas aí, que coisa linda, cara. Olha. E agora a gente vai começar a nossa sequência de barbeiragem aqui. Aqui o botão C pra mim ia me assentar no banco do motorista. Cadê o retrovisor, cara? Cara, esse ônibus... Ah, ele tem retrovisor aqui no altinho. Então vamos lá. Vamos dar a largada aqui. Ainda bem que tem um GPS, né? Tu tá vendo aí que tem um GPSzinho. Pra mim poder... Pra mim poder ter noção de onde eu tô indo. Porque senão eu fico perdidinho. Apesar que uns caras que são profi nesse jogo aqui jogam até sem GPS, cara. Mas não é o meu caso. Ó, já bati já. Que droga, cara. Que eu conheço um motorista de táxi? Uma das passageiras já fez uma queixa ali. Isso não é facinho de pilotar, não, cara. O que que houve? E... Não tô gostando disso. Eu acho que eu tava colidindo em alguma coisa ali, cara. Não é possível. Caraca, velho. Esse jogo aqui não é molinho de guiar a exemplo do... Do Euro Truck, do American Truck, não, cara. Isso daqui é mais complicado. Tem que ser bom de roda mesmo. Apesar que no American Truck e no Euro Truck, a gente pilotava até alguns caminhões maior do que esses ônibus aqui, né. Mas... Fazer o que? Aqui é um pouco diferente, cara. A dinâmica desse jogo. Olha aí. O sinal demora a fechar, entendeu? O tempo tá nublado. Parece que tá querendo chover. Tem isso também, a questão climática do jogo. É um joguinho bacana, cara. Até pra quem gosta de fazer live de American Truck e Euro Truck, eu recomendo esse daqui também, cara. Esse jogo aqui dá pra ter uma boa experiência nele aí. Enquanto a galera curte aí a brisa aí da viagem aí, fica batendo um papo no chat. Eu vou ver se eu faço live dele, agora no sábado. Se eu não fizer dele, eu vou fazer do Hellblade. Depois eu vou ver aí no feedback, aí que a galera decide aí. Qual seria o melhor jogo pra mim que tá trazendo. O sinal tá verde mesmo? Já fechou. É melhor eu andar assim, do que aterrorizar aí os passageiros aí e eles desistirem da viagem. Minha carreira aí de piloto de ônibus e pelo ralo. Abriu pra eles. Sabe o sinal? Fico agoniado, cara. Agoniado querendo botar a máquina pra andar. Enquanto isso, vocês vão ver aqui do lado de fora. Lá de fora é assim, cara, ó. É assim que é do lado de fora o veículo, hein. Coisa linda, né? Aí. O sinal finalmente abriu. O ruim é aqui que essa câmera não fica parada, entendeu? Toda hora eu dou um toquinho no mouse, a câmera sai do lugar. Ela deveria ficar mais parada. Aí facilitaria a minha vida. E mais um sinal, hein. Como é entardecer, né? A galera deve estar vindo do serviço. O pessoal deve estar vindo do trabalho aí, por isso que tá congestionado. Ó, lá tá verde pra gente, olha lá. Só que os caras não andam, pô. Aqui tem que ser bonitinho. Vou aguardar ainda. Vou aguardar ainda mais que eu tenho que cair pra esquerda. Parece que a gente pode ir, né? Eles estão indo? Eu sei que eu tenho que chegar naquele... Naquele destino ali. Chegada chamado Haley. Entendeu? É um bairro, eu acho. Eu tenho que chegar até ali, mano. Acho que é ali que todo mundo vai saltar. Maneiro, né? Essa visão, ó. Hahahaha. Ó, a resposta, cara. Joguei maneiro, hein. Dá pra... Dá pra... Tinha um marachuá com esse jogo aqui. E ali tem o limite de velocidade, né? Até quando eu possa atingir. Tem uns camaradas aí que jogam isso daqui na mola. Como se estivesse pilotando carros de Fórmula 1. Mas não é meu caso. Eu já colidia ali no início da corrida. Imagina eu jogar que nem eles. Nessa velocidade máxima que é permitido. Mas não tem como. Prefiro jogar assim, cara. Bora se não. E aqui é tudo real mesmo. Até o tempo do sinal abrir e fechar, ó. E eu tenho que respeitar, né? As regras de trânsito. Até porque eu tô pilotando aqui um ônibus de turismo. Eu tenho que fazer bonito, entendeu? Bom, no para-brisa não vem ninguém. Mas que não vem ninguém ali. E o sinal fechou de novo. O tempo parece que tá nublado, né? Parece que tá querendo chover, cara. Aqui no jogo. Gostaria que na vida real fosse assim. Aqui no Rio tá um calor danado, cara. Um calor efervescente. E o sinal abriu. Até que tô indo tão mal não, né, gente? Dá o feedback de vocês aí nos comentários aí depois. O que vocês acham que tá... Tá sendo minha corrida aí. Pô, já tem um tempo que eu não bato, né? Última vez que eu bati foi no início da viagem. Aí pra principiante até que eu não tô indo mal não, cara. Nesse jogo de simulação não. Aqui é bom reduzir um pouco. Porque essa pista é muito estreita. Bom, já passei o limite de velocidade. Vamos dar uma caída aqui na velocidade aqui pra não ser punido depois, né, com uma multa. Eu só posso atingir 73 km por hora. Vou fazer essa gameplay aqui, ó. Até a gente chegar ali na... No bairro de Hale, ou bairro, sei lá o que que seja. Depois disso eu vou dar um save. Aí a gente continua na... Eita, sei que o caminhão ia entrar ali na minha na frente. A gente continua na outra gameplay, entendeu? Pra não ficar um vídeo muito longo. Só os detalhes dessas plantas, dessas árvores. Essa vegetação que eu não tô achando assim tão realista. Mas o jogo aqui, lembrando que ele tá no médio, tá? Ele não tá no máximo, não. Ele roda no máximo aqui. Mas como eu tô renderizando... E como eu gosto de adquirir mais FPS... Eu tenho essa mania de sempre dar... Uma diminuída nos gráficos. Mas se esse jogo aqui é bonito, é, cara. E assim, o clima daqui é muito real. Olha o sol abrindo aí, viu? Naquela hora tava meio nublado. Agora o sol já abriu de novo. Por aí você vê que o jogo tem, assim, um... Certo realismo. E aí? Aqui tem que ter um cuidado. Tô aqui batendo papo, aqui conversando. Tô cheio de medo aqui, cara. De perder a direção. Aí sair da pista aí, mano. Depois pra botar esse veículo no lugar... Facilear como é que é difícil. No Euro Truck e no American Truck já era assim. Imagina aqui. Ó. Acho que eu vou ali pra mão dos caras ali, ó. Tô indo quase ali nos 45, 47 km por hora. Sempre mantendo aquele nível ali, ó. Lembrando que eu tô pilotando no modo Arcade, tá, galera? Eu não tenho aqui um volante profissional e... E seria muito botão também pra eu ficar apertando. Pra botar o veículo só pra andar. Botei no modo Arcade, que consiste em apertar o W pra andar, S pra frear, A é esquerda e D é direita. É right. Entendeu? E o C é pra mim interagir. O botão C do mouse. E o mouse é pra mim interagir com os passageiros. Abrir a porta do veículo, fechar, entendeu? Pra você que tá querendo jogar, mas tá preocupado aí se o jogo tem muito comando. Sim. Se você jogar no modo manual, tem comando pra caramba pra fazer. Mas se tu escolher aí o modo de direção Arcade, você vai jogar como se estivesse jogando o American Truck no alto. Entendeu? No modo alto, automático. Dá pra brincar, cara. Ó, o sol parece que tá se pondo de novo, hein. Sol, vai e volta, vai e volta. Tá igual o clima aqui do Rio de Janeiro. Até que eu tô correndo bastante, hein. Tô com medo de levar a multa depois, cara. Esse jogo aqui é cheio de regrinha. Quando acabar... Quando terminar aí a corrida, eu tô com medo de levar a multa aí. Isso daí influenciar no meu bolso. Aqui tem que passar com 30. 30 de velocidade, tá muito estreita essa curva. Bastante caminhoneiro na pista aí. Bastante entrega aí do Mercado Livre sendo feita. Altas placas de vídeo, Playstation 4 aí sendo entregado aí. Playstation 5, aliás. Tá, Xbox e Xbox Heroes também. Pra não ter briga. Senão daqui a pouco eu tô levantando rage aí. Caraca. Se eu tinha perdido direção, cara. Deu um lagzinho ali, ó. Outro lag. Isso me incomoda. Eu vou dar mais uma ajustada nesse gráfico depois. Não gosto de lag, não, cara. Não gosto mesmo. Não gosto de jogo fluido. Caraca, eu tô correndo a 70, cara. Tô me empolgando muito, hein. Aqui o certo é 20, olha lá. Que tava falando ali, ó. É reto, né? O sinal tá vermelho. É um cruzamento. Pronto, agora a gente aguarda um pouquinho. Aqui abre a porta, ó. Olha lá a porta abrindo. Viu? Luxo, né? Veículo bem luxuoso. Aí abriu. Não, não. O sinal amarelo. Caraca, mano. Caraca, que mole, cara. Abriu? Não tá nem pra ver, cara. Agora dane-se. Caraca, eu me empolguei, cara. Acabei me empolgando aqui. Meti o pé no acelerador, hein. As vezes eu penso que eu tô jogando Gran Turismo ou Need for Speed, ó. Aí deu esse mole. É empolgação, cara. Esse jogo aqui, tu tem que jogar ele focado. É igual um simulador mesmo de... De motorista, mento. Não pode desviar seu pensamento em outra coisa, não. Entendeu? Ah, não. Às vezes eu fico aqui deslumbrado com gráfico aqui. Outras coisas. Acabo dando mole, mano. É a segunda irregularidade que eu cometo com essa bobeira aí. Esse negócio de ficar deslumbrado com os gráficos. Ó, tá aberto pra mim. É na direita. Aí, ó. A viagem tá quase perfeita, né. Tá quase perfeita pra... Pra primeiro dia na empresa. Ó, tá vendo? Mano, eu sabia que eu tava correndo demais, cara. Tá mole? Mas eu não entendo, cara. Eu vi uns gameplays... De uns camaradas correndo com isso daqui na velocidade máxima, cara. E os caras, tipo... Jogando como se fosse um jogo de corrida mesmo. Os caras fazendo as curvas, tudo na perfeição. Eu andando devagarzinho. Já cometi alguns pequenos acidentes aí. Coisa que eu não entendo. É, mas devagarzinho eu vou entendendo esse jogo aqui. Tá chegando, hein. Acho que nós estamos chegando. Aí, estamos chegando, ó. Rale aí, ó. Aí, já chegamos, afinal, né. Chegamos. Agora eu tenho que atravessar ali pro outro lado. E colocar meus passageiros ali na rodoviária. A viagem não foi tão longa, não, né. Agora eu tenho que parar ali certinho, ó. Naquele pontinho verde ali, ó. Então vamos manejar bonitinho. Pra não quebrar nada. Tá aí. Viagem concluída. Não! Caraca, eu botei pra frente, cara. Sem querer eu botei pra frente. Aí. Ok? Deixa eu passageirar eles aí, ó. Parece que eles estão indo pra praia, né. Aí, ó. Não, esse daqui tá com mais cara de estar indo pra praia. Os demais parece que estão querendo ir pra outro estado. Então é isso, meus amigos. A gente vai finalizar a gameplay pra aí. Olha aí que gráfico bonito aí, ó. Aí, outros ônibus ali da minha empresa ali, ó. E te aguardo aqui no próximo vídeo. E espero aí o feedback aí. Se você gostou ou não desse jogo. Dê sua opinião. E se você quer ou não que tenha... Série desse jogo aqui no canal aqui. Valeu? Grande abraço do Gai. E até a próxima. Valeu!